Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Começando o vlog diretamente daqui de casa, mas por pouco tempo eu tô saindo pra ir lá pra Mogi das Cruzes pra participar do concurso Moto Premium. Eu tô muito honrada com isso, sério, gente. Eu fui convidada pra ser jurada desse concurso, dessa edição aqui de 2021. E eu vou levar vocês junto comigo, tanto pra conhecer os bastidores desses concursos, pra ver como é que funciona, que eu sei que vocês gostam de acompanhar essa minha rotina, rotina de influencer, barra jornalista, barra, enfim, tudo que eu faço testando as motos. E também pra fazer review pra vocês de todas as motos que eu testar por lá. Vou começar a fazer a mala agora, vocês vão acompanhar tudo comigo, então bora, porque hoje é dia de vlog. Cheguei! Graças a Deus, Mogi das Cruzes, estamos aqui, eu me hospedei aqui nesse Ibis. Que Ibis, pra quem tá viajando a trabalho, é sensacional. Eu acho super confortável, super gostosinho. E agora eu vou jantar alguma coisa, descansar, porque amanhã, 8h30 da manhã, a gente vai lá no Clube Mads Lake e pra gente fazer o teste, participar do tempo desse motoclip. Bom, então, é isso. Obrigada por acompanharem a viagem até aqui. E bora pra outro dia já, vai? Porque eu sei que vocês estão aqui pra querer ver moto, então bora ver moto. Vai amanhecer em 3, 2, 1. Cheguei aqui no concurso Moto Premium, já tô aqui equipada e bora testar as motos. Gente, aqui é muito legal, ó, tem todas as motos aqui, tem mais algumas que já saíram pra teste. E aí a gente pode simplesmente sentar na moto, na qual a gente quiser, e ir testar. Aí a gente testa por uns... é por um trechinho aqui, eu acho que dão, sei lá, 20km. A gente vai e volta e aí a gente já tira as nossas conclusões, já pensa aqui, enfim, falando as nossas impressões da moto. Bem gostoso, bem legal. A gente vai e volta na M503. Muito boa moto, curti bastante. Agora parei pra beber uma água. Daqui a pouco é a hora do almoço. Mas gente, tem gente que já andou, tipo, sei lá, umas 8 motos até agora. Eu que tô pegando mais leve e aproveitando pra conversar. A mandinha tá aqui, então tô aproveitando pra botar o papo em dia. Mas sério, tem gente que já andou umas 8 motos, 10 motos até agora. O percurso tem 7km. Acabei de confirmar, então dá, tipo, uns 15 minutinhos. Então dá pra pegar uma, sair, pegar outra, sair o tempo inteiro, assim, uma atrás da outra. Muito legal. E muito bem organizado, por sinal. Tô curtindo. Hora do almoço agora. Tô chegando aqui pra almoçar. E depois do almoço tem mais peste. Gente, aqui é muito lindo. Que sono que deu. Real. Por que a pessoa não come uma coisa leve? Por que a pessoa, sei lá, não come uma saladinha ou frango grelhado? Come feijoada pra evento. Ai, ai. Daqui a pouquinho, em duas horas, a gente... Ah, elas aqui. Daqui a pouquinho, em duas horas, a gente vai voltar. Fui os testes. E aí eu vou aproveitar e testar mais várias, várias horas de motos. Gente, esse resort é muito lindo. Gente, não conheci tudo, né? Conheci só a parte dos testes e a parte que não está indo. Mas é muito incrível, muito lindo. Vamos agora de Royal Enfield. Gente, eu tava muito ansiosa pra testar motos da Royal. Fazia tempo que eu tava curiosa, sabe? Pra ver como que é. E essa é a Continental Twin. Então, vamos lá. Elas são 650 cilindradas. Bicilíndrica. Bicilíndrica? Bicilíndrica. Bora de Continental, então. Gente, andei na Continental agora. Que diferente que é. Que interessante, né? Como a gente mudar o estilo e mudar também a... Como posso dizer? O ideal da moto. Como muda a pilotagem. Não é acreditável. Gostei, porque eu tava muito curiosa pra pilotar Continental, como eu falei pra vocês, né? Posso contar uma coisa? Tá todo mundo falando tão bem da Ninja. Tô tão feliz. Acho que ela é uma excelente moto, né? Sabemos que é uma excelente moto. É muito amor! Só um pouquinho! Fui, pega! É isso, gente. Agora, pra finalizar, eu vou de Ninja, né? Eu tenho que fazer essas honras aqui de pilotar a minha menina. Pra finalizar. A minha menina não. Porque a Atena é única. Tenho que pilotar a prima dela. Gente, eu queria muito agradecer o concurso Moto Premium. Sério. Foi muito divertida essa experiência. Foi muito gostoso. E tinha que finalizar com a Ninja, né? E sabe o que é mais legal? Todo mundo que pilotou ela falou bem dela. É uma moto, assim, realmente excelente. E eu sinto muito orgulho de ter escolhido uma dessa pra ser minha, sabe? De ter escolhido a Atena pra chamar de minha. Então, cada um que eu ouvia falando bem do modelo, eu ficava toda cheia. Toda orgulhosa da minha menina. É muito bom. Então, bora lá. Bora finalizar o rolê de Ninja 650. Ai, que delícia. Já tem review da Ninja aqui no canal. Já tem tudo sobre a Ninja aqui no canal. Porque aqui a gente ama, né? A gente é apaixonado por Ninja. Pra quem não sabe, pra quem é novo por aqui, eu tenho uma Ninja. Eu tenho a Atena. E é uma moto, assim, que é o que eu falo pra todo mundo, gente. Ela une os dois mundos. O mundo da esportividade. Com o mundo do mototurismo, sabe? Ela tem uma posição de pilotagem legal, uma posição de pilotagem confortável. Ela é uma moto excelente. Por isso que eu sou apaixonada por ela. Então, é isso. É pilotando a Ninja 650 que a gente finaliza esse vídeo. Muito obrigada, Concurso Moto Premium, pelo convite. Obrigada, Van, de novo. Pela confiança no meu trabalho, pelo convite. Obrigada a você que está assistindo. Não saia desse vídeo sem deixar o like, vai? Deixa o like que isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com seus amigos que também são apaixonados por moto. Mostra pra eles. Fala desse evento. Porque terão outras edições. E você também pode participar. Você também pode vir aqui e testar todas essas motos junto com a gente. Fiquem com Deus. Um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1. Tchau.